Um espetáculo maravilhoso, como, sei lá, Priscila, Rainha do Deserto, uma coisa... São espetaculares, né? Na época era muito difícil. Como é que era... a Bibi cantora, que ela canta muito bem, mas... Eu tenho até um trechinho que eu vou mostrar pra você. Ah, eu quero... Vamos ver. Eu tenho uma canção que diz que você é minha felicidade e eu estou em amado com você. Oh, santo dia, pois se beija, se maltrata, se come, se mata, se arremata, se agata e se trata. E a dor, na orgia, na luz, o dia é só, o que eu pedia, viu, um dia pra placar minha agonia. Nath, eu vou dizer uma coisa. Esse talvez seja o mais bonito de todos os ofícios, sem querer desmerecer os outros. O ofício de cantar é uma coisa impecável. E como profissional, eu vou dizer uma coisa a vocês. Vocês falam de Cipe no tempo inteiro. Tudo que ela fez é absolutamente técnico. Ou seja, ela estudou impostação. Mesmo. E vê como ela articula. A gente que é do Ramos já sabe que ela estudou impostação. Ela é uma cantora de primeiríssima grandeza, uma artista completa, mas como você falou, dedicação, enfim, aprimoramento, estudo, porque senão não sai do lugar mesmo. E tem duas coisas muito interessantes sobre o que a gente viu. E Mayfer Leide, ela está aqui em inglês. Mayfer Leide, com grande orquestra de 128 membros. Que é um musical maravilhoso, um musical baseado numa peça do Bernard Shaw. Que tem uma história maravilhosa. E um belo musical, até foi remontado ultimamente. Eu vi a nova montagem. Agora, a Bibi tem uma crítica do Décio, que eu não trouxe, do Décio de Almeida Prado. Sim. Em que ele faz uma observação sobre a capacidade que a Bibi tem de falar vários idiomas sem nenhum sotaque. Isso é uma coisa que a gente também, ele fala que numa peça ela fala frases em francês, em espanhol, em inglês, com uma perfeição. Outra coisa é que a pessoa se dedica, vai lá aprender o idioma e se dedica a fazer o melhor possível. A outra música que a gente vê é do musical Gota d'Água. Gota d'Água. Que foi feita em 75 pelo Chico Buarque. Chico e Paulo Pontes. Que é uma adaptação da Medéia, da tragédia grega. Isso, isso, isso. Que é uma tragédia terrível. Aliás, foi a única tragédia, né? Olha ali, olha que bacana. O que que ela... A única tragédia teatral da Bibi, né? E é muito difícil fazer tragédia, né? Mesmo para quem gosta de Esquilo, Sófocles e Eurípides, que é o meu caso, por exemplo, é complicado. É muito coreografado, né? A adaptação era linda, porque eram versos, dança, canta. E a Bibi falava isso, assim, tinha momentos que ela tinha que cantar, dançar, se zangar, tudo ao mesmo tempo. Eu vi esse espetáculo e, assim, eu nunca vou esquecer da Bibi com os tamancos no pé toscos, porque ela fazia a Joana, né? É uma adaptação, é uma mulher que mora num desses centros, como é que se diz? Conjunto habitacional. O Jazão é um sambista, quer dizer, ele era um malandro que não queria nada, não tinha nada. Ela, a Joana, sustenta esse sambista. Quando o samba dele começa a fazer muito sucesso, ele resolve se separar dela, que está mais velha, e casar com a jovem, filha do creonte, que é dono de todo... Todo mundo está devendo aluguel nas casinhas, né? E ele vai e paga o aluguel, e as pessoas passam a dever a ele. Então, assim, ele casa com a filha do rico, né? E abandona a Joana. Isso é recorrente, isso acontece até hoje, quer dizer, você vê que se lá, na época do teatro grego, já se falava disso, hoje em dia só mudou de idade cronológica, mas é a mesma coisa. Mas e tem outra coisa terrível, assim, que ela, para se vingar do marido, ela mata os filhos, né? E aí, é que eu falo essa história da tragédia, porque você fazer o drama, quer dizer, você chorar, uma traição, uma perda de amor, uma coisa, uma estragem. Agora, você matar os seus filhos é uma dor, que acho que a gente não pode nem imaginar o que é isso, né? Deus do céu. É um outro diapasão, e é muito difícil chegar lá. E a Bibi chegou lá. A Bibi é uma atriz que consegue chegar na tragédia, ir além do drama. Assim, realmente é uma atriz que dança, que canta, que faz comédia muito bem, e que fez essa tragédia maravilhosamente bem. Você sabe que em um ano, já tinham tido 200 mil espectadores no teatro. Tem uma curiosidade, o Procópio, que é pai dela, que adorava comédias e que era um comediante maravilhoso, você sabe que ele resistiu para ver o espetáculo? Olha. Ele ficou mais de um ano, basta até chegar a ver o espetáculo. Porque ele falava, ai, mas um drama, sabe assim? É muito engraçado isso, né? Olha, em 83, após um período somente como diretora, ela volta aos palcos com a peça Piaf. E a tessitura dela, coisa de quem estuda mesmo, é exatamente da Piaf. Que é Piaf, a vida de uma estrela da canção, que tem esse subtítulo também. Como é que foi? Olha, para começar, Piaf ficou oito anos em cartaz, né? Oito anos. Quer ver? Dá uma olhadinha. Oito anos. Oito anos. Cé importa. Apa? Oito anos. Oito anos. E não me lembra, ele me l'a dit, me l'a jurado, e eu l'a jurado. E não me lembra, ele me l'a jurado, e eu l'a jurado, e eu l'a jurado. E não me lembra, ele me l'a jurado, e eu l'a jurado, e eu l'a jurado. Eu tinha dois menos umas 50 gravações diferentes, de David Rosa. Então, ela foi enterrada com o David Rosa por tudo quanto ela canta, aliás, cremada, né? Então, isso me emocionou muito. Mas, tudo bem, isso é passível de discussão. A gente vê ela cantando ali, é lindo. E você percebe que já é ela cantando corqueça, se não me engano é uma gravação dela cantando, né? Porque ela cantou várias vezes Piaf, ela fez Bibi canta Piaf. Agora, o que é bonito da Bibi, Rony, que eu acho que é especial, é que ela não só, ela canta maravilhosamente bem, como qualquer cantor, poderia ter feito uma carreira de cantor. Isso que eu ia dizer. Mas mais do que isso, quando ela faz Piaf, ela traz toda a dor dessa mulher, todo o abandono, né? É uma pessoa muito carente, muito sofrida. Então, assim, ela consegue trazer para o palco todo o abandono dessa mulher, sem perder o canto dessa mulher. É muito impressionante isso. É que o tal negócio, é a cantora que interpreta o texto. Eu acho isso tão importante. Aliás, em abril desse ano, agora mesmo, ela estreou um show que comemora seus 90 anos. que é Bibi, histórias e canções, né? E ela é, nesse show, acompanhada por uma mega orquestra e passeia pelos seus quase 70 anos de carreira. Como é que é a Bibi de hoje? Olha, poucas cantoras, eu acho que no auge da sua voz, conseguem cantar com orquestra, né? Com essa idade. brilharem aos 90 anos. É muito impressionante, né? Olha ali, dá uma olhada. Mas nunca volta. Até agora, eles estavam comandando o meu destino. E eu fui. Eu fui. Fui recuando, recolhendo fúrias. Mas hoje, eu sou uma solta. Eu quero agradecer muito a presença dessa brilhante crítica e jornalista teatral, a Beth Nespoli, que nos falou muito da nossa querida, nossa amada diva, que hoje foi homenageada aqui em nosso programa Bibi Ferreira. Obrigado, meu amor. Obrigado. De coração. Obrigado.